Ai, tinha petúnia isso aí, cara. Meu Deus. Tinha petúnia, mano. Ih? Ah. Antes do vídeo começar, eu tenho algumas coisas pra falar desse jogo, senão vocês vão ficar perdidos. Esse jogo se chama Hand Simulator. Hand Simulator é um simulador de mãos, onde você tem que controlar suas mãos pegando objetos e eliminando os outros. Mas, só o conceito é simples. O jogo é extremamente difícil, sendo que, tipo, uma coisa simples, como pegar uma espada, se torna uma extrema aventura e você acaba morrendo no meio, tentando pegar um objeto. É muito bom, é muito engraçado. Eu joguei com a Moshu, com o Renan e com o Erivandro. E caso vocês queiram que eles apareçam de novo aqui no canal, é só vocês deixarem o seu like e comentário, porque eu sempre jogo com eles. Então, é só vocês pedirem que eu trago. O problema é que o vídeo ficou muito grande. A gente jogou quase duas horas de jogo e eu demorei umas cinco pra editar. Então, caso vocês queiram muito, isso volta. Mas, acho que vai voltar de qualquer jeito, porque eu sempre jogo com eles e seria um vídeo legalzinho, assim, pra ter sábado ou domingo. Mas, isso ajuda também vocês deixando aí o like e os comentários a ver se vocês estão gostando. Caiu me incentiu a trazer mais. Mas, então, é isso aí. Fiquem com o vídeo. Ah, te apertou nisso aí, cara. Machu, que porra. De vestido de bolinha. Ah, era justo que eu ia montar. Então, peraí, deixa eu mudar aqui. Não, o vestido de petuna é meu, cara. Só pra lá. A Moshu tá quase igual eu. Eu só não coloquei aquelas botas porque ficou estranho. A Moshu tá um cyberpunk muito esquisito. É propaganda de algum jogo aquilo ali. Que jogo que é? Eu não faço ideia. E o cabelo tá muito, né, nem marra na copa que eu não lembro a data. A tia Petunia. Tô olhando pra tia Petunia, cara. Sim, o próximo aqui é esse. Ai, caralho. O cortei meu dedo. Tem como você fazer? Eu cortei meu dedo. Como é que eu ando com o personagem agora? Pois é, eu coloquei na mão, aí não sei mais tirar. Como é que eu ando com o personagem? Se agacha aí, por favor. Meu Deus, dá pra ver coisas que eu não quero. Como é que agacha? Gente, parece a moeda do Ras Ben, que lindo. Gente, o Renan tá de salto alto. Mágio, que lepra. Ai, consegui endereitar o próximo. Agora que eu vejo o salto alto. Eu ganhei uma conquista. Braço pra outro. Ai, ai, cadê meu bagulho? Nossa, cadê meu bagulho? Tá nas suas costas. Ô, porra. Você tá segurando nas costas. Seu porra tem que ir mais pra baixo. Tem, tem que ir mais pra baixo. Você não tem gostando, não. Se tivesse terceira pessoa nisso aqui, ia ser mágico. É a mão, mas pra baixo. Sua mão e levanta sua mão. É só você não apertar o botão esquerdo que você não vai deixar a machada cair. Não. A mocha tá estremuchando. A mocha tá estremuchando. Como é que ela colocou a porra dessa lança nas costas? Não faço ideia. E na frente? É difícil como é que esse ser humano fez isso? Minha nossa senhora. Opa, graças a idade, cara. Pera, três anos. Ai, como é que eu vou pra cima com essa? Meu merda, eu perdi uma nada aqui na minha frente. Você tá fazendo o dab. Vem afobar desse final, vem afobar desse final. Vem com o fio, vem com o fio. Vem com o fio. Ah, faz até o barulho. O meu jogo tá sem som. Vem. Ai. Matei? Matei! Meu deus Eu não sei o que já foi acontecer Mateus Você matou ela? Eu fiquei balançando o mouse para um lado e para o outro Aquele que saiu voando era eu Eu vou... Vai que eu atiro nessa porcaria Você tem que puxar a alavanca do meio Cara, isso é legal Toma Caramba, eu não acerto uma no erivando Acertou que o bicho está fumaçando Essa é a fumaça normal do... Acabei de ver um tiro lá de longe Sou eu Você tem que trocar de mão e puxar a alavanca do meio Eu deixei uma mão na alavanca do meio E uma mão na alavanca do campo Oi Eu me matei Ou foi você que atirou em mim? Ah não, eu me matei ela em cima Não, eu acho que você que se mata... Suicide Caraca, que óbvio ficar controlando isso Vocês vão desenhar uma piroca no deserto Ou é impressão minha? Eu tô sentando Eu tô sentando... Chega nela, pô Tão menos do arrepio agora, rodando Vai reto agora, vai reto agora Não, 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 não Foi torto Foi torto pra esquerda Pior que tá mesmo Ah, tem como apertar o scroll O que que o scroll foi? É... Você fica olhando a paisagem Enquanto ele dirige sozinho Ah Deus, não faz isso não Você tá dirigindo sozinho agora Me matei de novo Me matei de novo Eu acho que ela murcho Que você manda... Ai... Caraca, é um susto isso aí Agora só dá de cara com alguém Filho... Ai caralho Droga, eu perdi essa, eu tô chateada Cadê o cara? Ah tá Não é o Elivandro? É o Elivandro Essa blusinha vermelha Cadê ela? O cara tá lá no fim do mapa Brincando vestidinho Pra onde? Segue reto Estou perdendo pra ele, velho Grito de você Meu Deus do céu Ai caralho Ah Ele pegou lá na montanha Foi a impressão minha Pegou Troca de mão Matou 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 Vamos pro modo de terror Vai Fini Você cria a sala aí Já que tu sabe como é Ai cara, eu dei um jogo de terror Vai escuder Por que tu tem uma arminha de água? É pra apagar a vela dos outros Ó, pelo que eu entendi Quando você pega a arminha de água E apaga a velinha dos outros Ai Finixtra, por que seu zóio tá preto? Porque meu zóio é preto Como é que você faz pra atiramento? Mas você tem que atirar, moleque Porra Apaguei minha vela Tô chato Ai caralho Meu deus, que porra é que ela Meu deus Mas como é que atira Essa porra Meu deus Olha o trem do buchu Olha o trem do buchu Olha o trem do buchu Caralho Tá Olha Ivana, tá onde você? Ela tá toda bugada Caralho Pegou a muchu E trouxe pra trás Vai se fuder Que massa Que massa Não achei engraçado Eu não gostei Gente, é Ai que o Ivana Gostei pra caralho Finixtra, vamo entrar no consenso Que a gente deixa nossas velas acesas Vamo entrar no consenso de chamar a polícia Gente, olha a entidade tentando levar o Ivana É, ela tá querendo postar pra dentro do espelho Meu deus O que a gente quer rapaz? Eu não vou acertar rapariga Tchau não, vou junto Não filho da puta Acende 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 Não, acende a vela Acende Eu tô deixando ele ali pelo cabelo Eu vi Cara, como você consegue pegar um fósforo? Para, Mushu Eu vou apagar a sua, menina Apagou dele, Wanda Gente, a boneca se mexeu, gente Sim, a boneca olha pra quem Sai, Renan, filha da puta Sai Eu tô morrendo, tá querendo me passar Não tá indo É, minha arma foi desunida Jogou a arma no chão Aeeee Sai Sai O demônio saiu de dentro do espelho Mushu, pode pegar Eu consegui pegar um fósforo na mão Ai, acendi Por que acendi o fósforo? Não sei Acendi Bota fogo na boneca, bota fogo na boneca Bota fogo na... Mais perto amor, mais perto Esse é o jogo da Annabelle Ops Valeu, amor Ok Porra, eu acendi a vela É um negócio sem querer Ai Eu tô tendo a pegar minha arma na verdade Meu Deus Gente, eu já era, tá? Vou apagar minha vela Porque, tipo, acabou tudo pra mim Tchauzinho pra vocês Apaga Ai meu Deus Oi Oi Como cê tá? Cara, que bizarro isso, né? Tudo bom tímido Cara, ela ainda tem as tetas caídas Meu Deus Meu Deus Agora eu acabei de sacar quem eu sou, mano Eu sou dona Marocas, gente Você não entendeu? Viu, chapéu? Eu sou a senhora Marocas Verdade Eita, puxou pelos cabelos Ai 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 ai, tá doendo Marei Como eu sou a dona Marocas, amor Eu sou a dona Marocas Só porque eu tinha passado o L'Oreal Paris Amor Oi Tchau Eu não tenho cabelo pra mim Tem, sim Tem, sim Eu não tô acendendo Sim Renan Rápido 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 Não tá acendendo Rápido 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 Fica movimentando a mão Fica movimentando a mão Tá aí, acendeu Oi Nas últimas ela tava com a mão do seu ombro Ela tava com a mão do seu ombro Ela tava com a mão do seu cabelo A mochou paralisada Tá ligado que dá pra tu afastar a câmera E ficar olhando de cima, né? Tá Uhum Vai amor, apaga essa vela aí Eu tô numa posição muito boa Eu vou Toque isso, te puxando Eu tava rodando aqui em 360 na sala Vou tentar mais uma vez, vou tentar mais uma vez, ó Apaguei, hein? Vamos lá Deixa eu acender agora Olha ela ali Tá saindo Aspa Não tá aspando Vai morrer Aí acendeu, acendeu Aí Aê Nossa, cobrou isso agora Ela cobre a cara e sai Ela fala Uma lanterna, não Uma lanterna, não Como é que chama esse negócio? Uma vela Ah, ela tá vindo atrás de mim? Tá Tá, mas tá longe ainda Caralho Pulou Ela deu um pulo massa Ela deu um pulo muito Não, eu tô conseguindo acender Apagou minha vela Vou morrer Você vai morrer Não, não tô nem vendo outro fósforo Já era, já era, já era Já era, já era Tá bem pertinho Abraçou Tá pinhando em ti Jesus, que susto Tem uma linguiça na minha tela É o dedo dela E a Mochuto cheirando seu vácuo A Mochuto tá paralisada desde o início do jogo Gente, olha a banda maroca no espelho Gente, olha isso aqui, ó Gente, olha isso aqui, ó Gente, olha isso aqui, ó A bunda ali, Zé Licença, senhor Tem uma cama e um jornal aqui Tem uma cama e um jornal aqui O senhor, por obsequio, teria uma faca Achar a voz Ai, que susto Puta que riu E é infinito Ai, volta pro jogo de terror, dá mesmo medo Mano, eu lacrimejei Eu lacrimejei é foda Olha pra trás Que susto O Renan vai levar outra bronca, porque ele tá gritando, cara Filha da puta veio correndo esse dor no maroca Morri Eu me matei A dor no maroca A gente não ouviu Caralho Mano, que susto Você não tem ideia da minha visão, velho É que tipo, eu tava olhando pra trás e eu dou um 360 e eu tenho uma velha louca agachada correndo de mão pra cima O que você tá pegando? Ah, 50 minutos eu tento pegar a porra dessa faca E não pega Cara, eu desisti de pegar coisa no chão, velho Tá Chega de coisa e não pega a faca Acabou Eu logo cagando e não consegui matar alguém com isso Cê tá vendo isso? Cê tá vendo isso, irmão? Matei Meu Deus do céu Tão os dois ali fazendo uma negociação de arma pra ver uma pessoa dar um buchinho Ai, eu também sou minha outra O bom é o outro andando com a mãozinha pra frente e balançando a cabeça Tchau Tchau